Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou a professora Irene Souza e neste vídeo eu quero trabalhar um pouco, falar um pouco sobre um dos bloqueios que tem travado, talvez o principal bloqueio que tem travado toda a tua vida. Então, eu tenho recebido pessoas de diversos lugares do Brasil, e vou dizer sim até do mundo, porque eu tenho aluno de todas as partes, e a gente percebe que os problemas eles são um pouco parecidos, só mudam de pessoas. Então, os problemas em si, quando a pessoa acredita que tem um problema, o problema não é o seu real problema, é apenas, a pessoa está vivendo ali apenas as consequências de algo que já está dentro dela, gravado ali no subconsciente dela. Então, e muitas das vezes a pessoa não sabe como, não sabe como resolver as questões, e começa a passar por vários conflitos internos, dentro da própria família, e os conflitos, eles começam na família, na própria família. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui neste vídeo, sobre os conflitos, bloqueios, né, a rejeição, com um ponto ali que a gente vai identificar a raiz dos problemas, e para que você possa estar se libertando também. Então, esta é uma aula, né, uma aula na onde você vai aprender bastante. O meu objetivo aqui é te ajudar, né, te ajudar no processo de expansão mesmo da sua consciência, né, porque eu trago muita consciência, no sentido de que você possa compreender, saber quem você é de verdade, e principalmente, é, se libertar, né, saber quem você é, a tua identidade, saber que você não é essa pessoa que você é hoje, você está sendo essa pessoa hoje, mas que você não é essa pessoa, tá? Então, se você já gostou do tema desse vídeo, do que eu vou falar aqui, é, eu vou trazer mais vídeos sobre isso, é, então, você aqui do lado direitinho, aqui do, o seu celular tem um nome, inscrever-se, você já clica no se inscrever, é, vai aparecer um sininho, clica no sininho para ativar, o sininho da notificação para você receber, toda vez que sair um vídeo novo, você receber em primeira mão. Também aqui embaixo tem uma setinha, tipo um aviãozinho, clica nela e compartilha com as pessoas que você sabe que precisa, então, compartilhar, quando você chega num vídeo como esse, que você, e se identificou, que você aprendeu alguma coisa, você pode sim compartilhar, quando você compartilha, você está cumprindo uma das leis do universo, né, e também você está transbordando, você recebeu e você está transbordando, está passando para alguém, né, alguém que não, às vezes nem sabe, nem, talvez nem chegará no meu canal, a não ser, se você compartilhar com ela, tá, e também o algoritmo, o algoritmo do YouTube vai compreender que o meu vídeo tem relevância e vai mandar para outras pessoas também, de certa forma, você vai estar ajudando, é, tem também uma mãozinha assim, deixe seu like, né, clica no like, você também, é, deixa também seu comentário, se você gostou do vídeo, e eu vou te pedir que também assista até o final, tá, é de graça esse conteúdo aqui, a gente está dando de graça, a gente, é, para um tempo da nossa vida, né, para a gente estudar, porque eu estudo, minha vida inteira foi estudando, né, me formei em 2003 ainda, só que nesta área aqui do desenvolvimento humano, eu estou desde 2009 estudando e atuando na área, estou desde 2019, é, então a gente tem um processo de estudo, a gente trabalha, a gente dedica esse tempo aqui para vir aqui para o YouTube trazer esse conteúdo, para a gente levar para mais pessoas nesse conteúdo, tá, então isso é muito importante, então, é, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse tema, tá bom, então, é de graça se inscrever no meu canal, tá, então, eu vou ficar muito feliz, muito feliz de receber a sua inscrição, eu tenho aqui no meu canal postado vários vídeos do Doutor Lair Ribeiro, então, eu tenho ele como uma referência para mim, porque ele foi um dos meus, um dos meus professores, um grande professor, eu aprendi muito, é, inclusive encontrei o Doutor Lair Ribeiro já depois que eu me curei, e aí eu pude, o meu motivo também de eu estar aqui nas redes sociais também, foi eu ter me curado da depressão profunda que eu tinha, ela estava doente, morta em vida, e aí eu passei, eu criei um protocolo diário, passo a passo, criei um próprio método meu mesmo, porque eu já, na área do desenvolvimento humano, eu já estudava há um longo tempo, desde 2009, né, então, eu, é, criei ali, esse protocolo, eu sabia o conteúdo, mas não sabia como aplicar, e foi quando eu comecei a aplicar, então, eu, Iraíde, professora Iraíde, eu não sou uma pessoa aqui que caiu de paraquedas ou que fez um curso, não, eu sou uma pessoa que estava morta em vida, doente, passei pelo processo de ansiedade, depressão, depois da doença, me curei, então, estou aqui, eu tenho uma experiência, uma coisa é eu estar aqui por eu ter feito um curso, e outra coisa é eu ter colocado, né, passado por todo um processo, colocado em prática tudo que eu aprendi, testado ali, comprovado ali, tudo que funciona, tudo que não funciona, criei o meu próprio método, que eu, para quem eu passo o meu método, funciona 100%, que é o protocolo diário, qualquer pessoa pode se libertar de qualquer tipo de doença, com o poder da nossa mente, tudo está na nossa mente, a cura, né, a saúde, tudo está na forma como você pensa, tudo está nos nossos pensamentos, como você pensa, então, quando você busca, né, é o conhecimento, que é o primeiro ponto-chave, para você entender sobre você, quando você está passando por conflitos internos ou externos, você precisa buscar conhecer você, é o primeiro ponto que você precisa, então, eu percebo no dia a dia, que nos meus atendimentos, as pessoas estão sofrendo, são pessoas boas, pessoas de coração bom, pessoas amorosas, pessoas que gostam de orar, pessoas que buscam a Deus de verdade, elas estão sofrendo, porque eu falo de conhecimento, então, por isso que as pessoas sofrem hoje, foi um dos motivos que eu sofri muito, foi a falta do conhecimento, e o conhecimento é algo que ninguém te toma, e ele é libertador, ele te liberta do conhecimento, então, quando você sabe, eu estou sentindo algo que dentro de mim não está legal, mas, o que causou, aí eu tenho que parar para pensar, o que eu fiz, o que eu pensei, ou o que eu me alimentei, né, para mim está sentindo, tudo está ligado às nossas emoções, eu já ouvi muito, principalmente na igreja, que nós não precisamos se importar muito com as nossas emoções, as nossas emoções, é tudo na nossa vida, tudo gira em torno das nossas emoções, inclusive a raiz de todos os problemas, que é a rejeição, a rejeição, ela desencadeia, eu já falei aqui em outros vídeos no canal, vou deixar aqui nos cards, que a rejeição, ela desencadeia um efeito dominó, então, aonde está a raiz da rejeição, você recebeu ainda na barriga da tua mãe, você recebeu ainda na barriga da tua mãe, tua mãe pode ter te rejeitado, não ter te querido, ela pode ter engravidado de você, para segurar seu pai, ela pode ter se sentido rejeitada por parte do seu pai, por parte dos pais dela, por parte de colega do trabalho, seja lá o qual for, então, existem vários aspectos, várias possibilidades, muita possibilidade, de você ter recebido, mas está ligado ao sentimento, que ela passou para você, no cordão umbilical, ainda na barriga, e aí, ou pode ter engravidado de você, não ter se importado muito, ou ela pode ter discutido muito, brigado muito com outras pessoas fora, então, gerou dentro de você a rejeição, muitas crianças, ou sua mãe pode ter trabalhado o dia inteiro, por exemplo, o tempo todo, quando estava grávida de você, e não deu muita importância para a gravidez, então, você veio, você estava ali, dentro ali, mas não tinha aquela importância, tão importância, então, existe muitas possibilidades da rejeição, e aí, não foi construída a autoimagem, a rejeição, quando a pessoa já nasce, com aquela emoção da rejeição, eu sofri a rejeição, sofri rejeição por todos, muitos anos da minha vida, então, sofri rejeição por parte da minha família, por parte dos irmãos, por parte da própria irmandade da igreja, por parte do esposo também, me senti, e quando você é abandonado? Quando você é abandonado? Agora, tudo isso está ligado ao quê? Ao sentimento, ao que você sente, então, ninguém tem o poder de te rejeitar, a não ser você mesmo, a não ser você mesmo, você rejeita, então, quando eu descobri, o que causava tudo aquilo? Era o que eu sentia, então, era o que eu sentia, eu fui estudar os sentimentos, as emoções, fui a fundo estudar, programação neurolinguística, neurociência, como o cérebro humano funciona, como a mente humana funciona, eu sou apaixonada por esse estudo, quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar sobre esse assunto, porque foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha realidade, quando eu descobri que tudo estava ligado ao que eu sentia, que eu só precisava mudar o que eu sentia, mudar o que eu sentia, mudar as minhas palavras, mudar os meus pensamentos, mudar os comandos que eu estava enviando para fora de mim, o tempo todo, as coisas começaram a mudar na minha vida, então, quando você tem já essa rejeição, que você já nasce com ela, e aí o que acontece, essa rejeição é tão assim, que dependendo do espaço, o campo que você está, o campo eletromagnético, o campo é o seu espaço onde você está, se você está com pessoas de energias e vibrações baixas, pessoas que sofrem o que? sofrerem abuso sexual, abuso verbal, abuso de todas as formas, está tudo ligado à rejeição, então, a raiz da rejeição está aí, a pessoa já nasce com isso aí, e ela nasce, dependendo da convivência, que ela tem na infância, as pessoas que estão aí com ela, aquilo ali tende a se enraizar dentro dela como uma árvore, e aí a pessoa não sabe, não entende, aí vai para a escola, começa a sofrer bullying, porque tu está ligado com a pessoa, se a pessoa já se sente, ao me sentir inferior a todas as pessoas, eu me entorno, a própria palavra de Deus fala, você é o que você pensa, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, assim como você pensa em seu coração, assim você é, você está entendendo? Então é isso aí, as pessoas estão sofrendo, um outro aspecto muito que eu vejo, o sofrimento é o olhar da pessoa, a pessoa nunca olha para ela, ela nunca se cuida, nunca cuide da sua autoimagem, ela não tem um propósito, parece que ela vive em função dos outros, o tempo todo, o tempo todo tem função dos outros, olhar para o que o outro pensa sobre ela, e aí o que o outro vai pensar sobre ela, o que ela mesmo pensa sobre ela, porque se eu não penso que eu sou nada mesmo, eu não sou nada mesmo, então se você não sabe quem você é, para onde você vai, qual é o teu propósito, qual é a tua identidade, você fica perdido, você fica nesse mar de sofrimento o tempo todo, porque você não sabe o teu propósito, não sabe a tua identidade, então você se torna um nada, você se torna inferior a outras pessoas, incapaz, se sente, eu não sou boa o suficiente, a autoestima baixa, não tem autoimagem, tem pessoas que não gostam de se arrumar, não gostam nem de olhar no espelho, se sente feio de má, a pessoa linda e linda não se sente feia, não se sente capaz, por quê? Tudo está ligado a isso aqui, o ponto chave é você saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, quem você é, você precisa estudar, buscar o conhecimento, conhecer quem eu sou, qual é a minha identidade, então o primeiro ponto para você se curar da rejeição, para poder você diminuir os conflitos, internos e externos na sua família, porque tudo começa na família, tudo começa em casa, é você buscar o conhecimento, o entendimento, buscar a sabedoria de Deus, buscar um, como que eu vou dizer, uma intimidade ali com o Pai, buscar mesmo de coração, orar, se você não sabe orar, ora o Pai Nosso, começa a ler um capítulo da Bíblia, meditar sobre aquele livro, o primeiro ponto é esse, não adianta, você pode querer o que você quiser, se você não buscar primeiro, uma intimidade, amar ao Pai, acima de todas as coisas primeiro, buscar essa intimidade com Deus, esquecer o passado, porque Deus nem reconhece o passado, o passado já passou, já se foi, agora se você ficar como eu, 15 anos segurando o passado, aí você não anda para frente, para mim andar para frente, eu preciso recomeçar aqui, eu preciso recomeçar, então não importa nem a idade que você tem, quantos anos, como você está, se você está pobre, se você está miserável, se você está doente, não importa, o que importa, é a decisão que você tem que tomar, de querer sair desse estado que você está, de querer se curar, de querer olhar para você, de querer cuidar de você, se não, minha querida, você vai viver o resto da vida doente, esperando que o outro te veja, esperando que o outro, naquele vídeo, uma zina, um sistema de vida o tempo todo, ocupando Deus e o mundo, para o seu fracasso, você precisa cuidar de você, saber quem você é, buscar essa intimidade com o Pai, e nessa intimidade com o Pai, você vai descobrir o propósito seu, porque o primeiro ponto, é buscar a Deus, em primeiro lugar, depois, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, qual que é o meu propósito, o meu propósito, tem que estar ligado ao propósito de Deus, também, porque se eu tenho um propósito aqui, se eu quero algo, e Deus quer outro, não vai, não adianta, é Deus quem rege tudo, na nossa vida, não adianta você achar, que vai andar sozinho, que vai construir um império só, não vai, é Deus, então você precisa conscientizar, o primeiro ponto é consciência, o meu método, o meu método todinho é focado, o início todinho, é consciência, gerar consciência, porque a consciência está no teu espírito, você se conecta com Deus, através do teu espírito, porque Deus é espírito, o mundo é espiritual, você precisa, ter essa intimidade com Deus, todos os dias, buscar, Senhor, o que eu devo fazer, qual o meu propósito, se tem alguma coisa, já pegue perdão, me perdoa, tu sabes que eu te amo, me perdoa, e ali, o propósito seu, é amar o próximo, como a ti mesmo, olha como está fácil, para descobrir, eu demorei muitos anos, para descobrir, eu nem, a última coisa, que eu queria, é estar aqui, gravando vídeo, e olha que eu demoro, para gravar vídeo, porque eu tenho, uma bagagem muito grande, mas eu não, eu não, não é o meu foco, gravar vídeos aqui, mas eu sei que, eu preciso gravar, eu preciso trazer, para mais pessoas, ver, para mais pessoas, ouvir, saber, que existe um Deus, todo poderoso, saber, que existe, cura, tua ansiedade, saber, que existe, cura, tua depressão, por isso, que eu estou aqui, e eu quero, eu fiz um propósito, comigo, eu quero estar mais aqui, trazer, trazer mais lives, eu quero ver, se eu consigo gravar, não é uma promessa, não, porque eu não gosto, de falar e não cumprir, gravar live, todas as quarta-feiras, ensinar o protocolo, ensinar o protocolo, que eu passei, de graça para vocês, porque para mim, a verdadeira prosperidade, é você ter abundância, na sua casa, é você ter paz, de espírito, é isso, todo mundo, busca desenfreado, para fora, porque no fundo, o que as pessoas querem, estabilidade, paz, querem no futuro, então as pessoas, elas trabalham, anos e anos, para poder se aposentar, e ter paz, já na pôr da velhice, sem que você possa fazer, tudo isso agora, aqui, entendeu, então é isso aí, o teu propósito, tem que ser algo, que há dentro do teu coração, é ajudar as pessoas, o que eu posso fazer, para ajudar outras pessoas, o que eu sei fazer, para ajudar outras pessoas, é isso o teu propósito, é esse o teu propósito, seja o que for, seja advogado, seja em si, qualquer atividade, você precisa, gerar valor, na vida das pessoas, você precisa, ajudar as pessoas, o teu propósito, pronto, quando você tem um propósito, você só precisa, direcionar a tua mente, para aquilo, você só precisa, direcionar a tua mente, ligar a chave, para aquilo que você quer, e quando você, liga a chave, para aquilo que você quer, você, olha só, o que eu acabei de explicar aqui, olha o que eu acabei de explicar, para você, sobre, você descobriu a mentalidade, a sua mentalidade, Não, eu tenho um programa negativo, mas a minha mentalidade aqui, eu vou mudar essa realidade, o meu propósito, né, e agora o que eu preciso fazer é praticar constância, constância, todos os dias fazendo, 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 e aí vamos voltar aqui para a tal da rejeição. Então, professora, a pergunta que eu mais recebo, como eu me livro dessa rejeição? Como eu me livro dessa rejeição? Eu acabei de citar os pontos aqui, como você se livra, primeiro, criando essa intimidade com Deus, porque quando você cria intimidade, você descobre o verdadeiro amor que Deus tem por você, quando você descobre que você é amada do Senhor, não existe rejeição, e aí você começa a cuidar da tua imagem, da tua identidade, não, eu sou filha do pai, e aí você começa a cuidar, não importa quem eu fui no passado, eu era criança, agora não sou mais criança, agora eu sou uma adulta, eu posso cuidar de mim, porque agora eu descobri quem eu sou de verdade, quem você é, quem você quer ser, porque existe o ser, para ter, ser, ter e fazer, né, essas três palavrinhas chaves, quando você descobre, quando você descobre, você já sabe quem você é, o seu ser, do verbo eu sou, eu sou filha de Deus, sou amada do pai, sou abençoada por ele, essa é a tua identidade, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou uma forminha do Senhor, duas palavras poderosas, eu sou, do verbo eu ser, eu sou, é Deus em movimento, percebe, percebe, muda tudo, muda tudo, muda tudo, você precisa ter isso na sua consciência, se tua mente hoje está voltada para o passado, para as doenças, para a tristeza, para a dificuldade, você precisa virar a chave, ouça este vídeo, uma vez, duas vezes, três vezes, virar a chave, imagina que aqui, ó, tem uma chave de ouro, na sua mente, tudo está na sua mente, você pode virar essa chave, e agora eu te convido, venha fazer parte da minha comunidade, na academia, na academia da autoterapia, lá você vai aprender o passo a passo, como você se libertar desse passado, como você se desconecta dele, como você se liberta de tudo isso que você sente, que te puxa para trás, ansiedade, depressão, seja a doença que você tem, lá tem, o passo a passo, tem a consciência, você vai compreender sobre mentalidade, qual é o teu padrão de pensamento, é positivo ou negativo, o meu padrão me leva para onde eu quero ir, ou ele me leva ao contrário do que eu quero ir, e aí você descobre o teu padrão mental, você vai mudar tudo aquilo ali, vai ressignificar, vai quebrar as crenças do teu passado, os bloqueios emocionais, você vai remover um por um, os arquivos que estão esses bloqueios, como se você desativa um aplicativo do celular, você vai desativar todos esses aplicativos da tua mente, aplicativo de dificuldade, aplicativo de doença, de tristeza, de qual outro aplicativo está aí, e aí lá você vai fazer a pergunta, você tem certeza de que você quer desativar este aplicativo da pobreza, da escassez, da dificuldade, da doença, sim ou não, é você que decide, uma vida próspera, saudável, é uma questão de escolha, eu decido, eu escolho, agora permanecer na doença, na tristeza, na dificuldade, é uma decisão sua também, é você que escolhe, agora, você escolhe, porque no Youtube existe centenas de pessoas falando a mesma coisa, você prefere mil, trinta pessoas falando, e você não sai do lugar, pessoas sem metodologia, pessoas que nem passou por processo nenhum, que nem sabem, nem como sair de nada, muitas das vezes a pessoa está ali falando, mas ela mesmo está depressiva, porque ela não passou, ela nem sabe o que funciona, o que não funciona, às vezes nem tem uma metodologia, ou uma pessoa que já sabe o caminho, o atalho para você seguir, todos nós precisamos de um mentor, eu tenho mentores, por isso eu estou aqui, e as inscrições para a academia da autoterapia, elas estão abertas agora, a gente abriu as inscrições para a academia da autoterapia, lá você vai estudar sobre a mentalidade, é porque você tem a vida que você tem, porque você não consegue sair do lugar, porque você sente o que você sente, você vai praticar, você vai praticar todos os dias, constância, 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 e aí nesse processo de mudança, não existe mudança sem mudar o meu padrão de pensamento, eu preciso mudar o padrão, eu preciso mudar o que foi programado aqui, porque lá na infância, foi programado o que? Dificuldade, escassez, muitas coisas que estão te bloqueando hoje. E a rejeição é a principal delas. A rejeição desencadeia o que? Tanto autoimagem, você não tem autoestima, baixa. Autoconfiança, zero. Se você não tem uma autoimagem, uma autoestima e uma autoconfiança, por isso, tudo que você faz fracassa. Por quê? O que você está emitindo para o universo? Fraqueza, inferioridade, incapacidade, eu não sou boa o suficiente, é isso? E você quer continuar assim? Você quer continuar fazendo vídeos e técnicas? Porque eu fiquei, eu fiquei nas redes sociais, eu fiquei, foi muitos anos, eu estou falando aqui do ciclo do fracasso. o que é, professora, o ciclo do fracasso? O ciclo do fracasso é, eu tenho emoções que me geram angústia, ansiedade, tristeza, conflitos, eu não estou legal, não estou dormindo, me gera insônia, e aí eu vou para o YouTube, eu pego um vídeozinho lá para me dormir, pronto, dormi hoje, curou? Não. E aí você assiste, sua mãe é uma tecnicinha, aí você, claro que muda ali no momento, mas curou? Não curou. Percebe? O ciclo do fracasso é isso, eu faço um vídeo, um exercício, eu tenho resultados ali, rápido, só que depois, porque não curou, retorna novamente. Então é isso. Esta é a aula de hoje, espero que você tenha gostado dessa aula, nós vamos continuar falando mais e mais sobre isso, sobre esse assunto, porque é um assunto que me interessa, é um assunto que todas as pessoas precisam saber, tá? E um exercício poderoso, que eu vou falar aqui para vocês, eu quero que vocês façam junto comigo agora, então eu quero que vocês, se coloquem na posição, em posição aqui, confortável, coluna reta, eu quero que você feche seus olhos, onde você estiver, e vamos fazer três respiração profunda, respira profundo, solta pela boca, respira de novo, novamente, isso, agora de olhos fechados, continue respirando, isso, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor sempre nos ouve, obrigado Pai, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia na minha vida, e principalmente, porque sempre nos me ouve, agora eu quero que você, traga na sua mente, a imagem daquilo que você quer, traga na sua mente, a imagem daquilo que você quer, hoje você pode estar numa situação difícil, você pode estar se sentindo angustiado, triste, agora você vai trazer a imagem de como você quer estar, feliz, próspera, e abundante, e estraga essa imagem, na sua mente, agora, e traga agora também, junto com essa imagem, um sorriso no rosto, agora estregue as suas mãos, respire profundo, e diga, Jair, está feito, é a história de hoje, eu sou a professora Iraide Souza, e até a próxima aula. E aí